oi eu sou o henrique e hoje eu estou aqui com o infante arena ou arena não sei é eu ia gravar um jogo é um vídeo desse meu deus que música chata velho eu ia gravar um vídeo desse jogo antes mas mas acaba mudando então eu continue jogando né que eu ia ficar com jogo no celular sem jogar então joguei aqui eu comprei todos os personagens que custam é dinheiro diamante agora pegar diamante não serve pra nada vou jogar aqui né eu liberei três arenas aqui também mas eu vou nessa aqui é o que eu gosto mais dela eu vou com quem eu vou com alguém bem legal vou com o steve meu esse jogo é assim você é um carinha né eu sou o steve aqui ah não mudei tá enquanto eu tô trocando aqui de personagem você é um carinha né você é você pega diamantes pra conseguir pra trocar de armas né quanto mais diamante pega mais pontos você tem é e e vai vir uns bichinho e você pode matar eles com a arma você pode só desviar deles porque nesse coisinha aqui ó nesse coisinha de baixo aqui ó esse tem fogo daí se os bichinhos cair lá já morre então você não precisa matar ninguém eles eles já morrem sozinho mas se você quiser matar pra deixar o jogo mais fácil nem não é nem que fica mais fácil aqui tipo se você quiser matar mesmo eu vou jogar logo para de enrolação aqui né eu não sou muito bom esse jogo eu tenho tipo algumas técnicas minhas aqui mas eu não sou muito bom não eu sou mais ou menos na verdade né é tipo aquela experiência que você consegue por jogar muito de você ver acho que você é super bom mas você vê um cara que tem experiência de verdade você fala nossa não tem experiência nenhuma eu vou jogar logo para de enrolação aqui ó deixa a gente pegar a arma na é é tá mais é daqui os diamantes né você pega assim essa varinha aqui é muito boa você deixa o bicho gordinho dele muito bom então é eu não sei eu não sei o que falar na verdade que tipo eu jogo esse jogo mano meu deus propagando do venum então é eu vou ficar jogando aqui até uns cinco minutos mesmo eu acho que tá bom eita vou esperar um bichinho cair na as tenses gordos é tem uns vermelhos também que eles são mais rápidos ali ó um vermelho e tem vermelho gordo meu deus já tá vindo todo mundo aqui eita não a gente tá jogar sério agora meu jogar sério deixa eu arrumar aqui aí agora sim vou jogar sério a droga eu acho que eu sou meio ruim esse jogo mano achava o canal mal bom de novo o venum maldito eu não vou falar muito então vou deixar é musiquinha do jogo é que eu sempre tenho que me concentrar né se não conseguir se não me concentrar eu não consigo fazer as coisas é eu vou deixar muito que esse jogo que eu acho que ela é meio chata na moral que tipo é ficar repetindo sempre a mesma coisa e é 11 quinha olha isso eu acho que eu acho que eu acho que eu já vi esse jogo no canal do coisa de nerd mas é tipo de 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 computador esse que é de celular e ele é mais completinho mas tem você pode mudar os personagens tem várias armas né você pode comprar é mais áreas também né é menos eu vou fazer mais vídeos é jogando com os personagens aí é mostrando mapas eu vou fazer bastante visite desse jogo eu tenho que passar moto aqui né muito lindo adoro calma aí meu deus meu deus meu deus eu acho que matou o trombando rica eu não matou muita gente eu não faço muito né eu acho que eu deveria matar mais eu vou esperar só morrer da termina o vídeo calma aí eu sou desvio dos caras mano eu não tipo eu não mato ninguém essa explosão aí eles mata até ele mata até os que tem sim ó é difícil 10 pontos 10 pontos é bom nesse jogo eu acho nossa o meu deus eu fiz 11 pontos aqui então esse é o vídeo e tchau eu vou fazer mais vídeos desse jogo